E aí é só dar o show você dá o show vai tá trabalhando E aí é o meu saco já tem o dia inteiro com a coisa pra dizer irmão o senhor pelo amor meu nem precisava disso vai ganhar das motos você vai correr mais que as motos então para e troca ideia irmão então eu também não pega as coisas dele ali você leva lá parceiro eu não tô fazendo isso não Por que é nível de ativo já tá bom já tá sendo posível E aí Esse vídeo completo você assiste aqui no meu canal.